Fala galera, eu sou o Diogo, bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje galera é mais um vai e volta Só que dessa vez mano, é o vai e volta do Oreo mano, o cara mandou os Oreo muito louco ali Só bora, no serviço tá o Enzo, o carteiro e o Augusto E vamos lá mano, vamos ver qual é desses Oreo aí ó, tem um Oreo aqui em cima Ai, morre Muito gostosa, esse Oreo tá muito gostosa Eita pega, já me ferraram mano Vamos lá Ai, achei que ia voltar o cara me ferrou Ah, mas não volta, volta lindamente ainda Taxa? Sim, eu taxa, ó lá embaixo O Oreo Pô, eu tô parado aqui, mas já tô no flash tá Ah, faz não Augusto Qual foi Augusto, faz isso não Augusto faz isso não, faz isso não Eu criou um monstro aí Ô, desse jeito dá pra passar de dois em dois ou não Augusto? Dá Dá? Não sei, eu não joguei ainda Dá paradão aí Igual o Bokov na moça bonita, né? Ia Ou ia Não sei se dá pra pegar os dois não Por causa que a pontinha dela é arredondada É ele coisa, mano Vamos ver, né? Fazer controlando, acho que dá, ó Ai, não Dá sim, velho Calma Parei de acelerar ali E deixar ela parar sozinha E agora a gente embraza um pouquinho Deixa eu ver A gente tá parado por 500 Tô escrevendo aqui o bagulho Ai, não Aqui, de dois em dois dados Dá sim, viu? Sério? Fala que dá, pô Fica O Enzo tá falando de alguém Que ele expulsou do comando, provavelmente Qual foi? O Enzo só faz isso agora Ele conversa com os moleque Que ele expulsou Ó o bagulho do Oreo lá, galera Agora, galera Deixa o like Que? E, carteiro, fala uma meta aí Pra galera tentar bater 5 mil likes 5 mil, mano? 5 e 100 5 é bagulho coisa, mano Até bruxou, mano Claro, pô 5 mil é muito coisa Tá bom São 2 e 500 2 e 500, galera Acho que até 3 mil E 500 eu acho que vocês batem 5 mil é muito difícil A galera assiste o vídeo e não dá like, tá ligado? Não dá pra entender, mano Pô, galera A gente tem que assistir e dar o like É muito louco, galera Você viu, galera, o que aconteceu ali com você? Ai Eu passei Ai, nossa Acho que era madruguinha ali Eu ferrei Ah, é Fica Alinha Então tá bom Óreozão Ai Bati no verdinho Foi mal Igor Mal Igor Veio de volta Não era pra trás não, hein, carteira? Boa Deu bom Caraca, a galera tá indo bem, mano Galera não erra, velho Eu atropelo, carteira Galera não erra, mano Tô com o bandolero Tô com o bandolero Ah, aí, 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 aí Motoc, dá pra voar, não dá Motoc? Tá pedra Ah, não, não, é a faixa o mod Nossa, eu fui lá pra trás do barulho Tá vendo, mano, é assim, cara É assim que a gente se resolve as coisas Falei com o moleque, pô Falei com quem? Com o cara ali Tem um tapete aí pra expulsar, né? Tô ligado Não Que o moleque o quê? Moleque o quê? Ô, carteira Caraca, mano Na minha corrida lá do vai e vem Que eu fiquei com medo dele me ferrar Eu bati tudo? Bateu, me rolou Não, tu tava conversando com quem, Enzo? Com alguém que você baniu? Ficou o lado dele Não, não cheguei a banir Eu só, eu expulsei ele da corrida Ah, não, foi alguém que você expulsou, sim Normal Só mostrou a Thaís, né? Toda hora a gente tá conversando com alguém Com algum moleque que ele expulsou, véi É porque o Enzo expulsa e bate o remorso, eu acho Não, cara, pô, eu não expulsei Eu não expulsei o moleque do comando Eu tirei da corrida Tu falou coisa só pra pedir a peça dele Ah, tá, antes de começar a corrida Não, pra não acontecer um ban Entendeu? Ah, entendeu Foi isso que eu fiz Pô, moleque mó de boa explicou ali Porque ele tava fazendo aquilo lá no Vai e Volta Por que que ele explicou? Por que que ele tava? Hã? Não, porque eu tava ferrando ele também Cheguei a gente brigado com a namorada, mano O cara sempre fala aí Pô, eu tava nervoso, brigado com a namorada Sim, véi Os caras nem namoram, tá ligado? É, então Ele é a maior remota da pega A maior VPN do cara Vai ver o cara é um... Como é que é o nome? Um monge, tá ligado? Assim, o cara lá no alto do time O cara é o maior freira da pega Sim Eita Vem e manda uma dessas, é mole? Ah, não carregou Agora vai Ah, se eu tivesse alinhadinho eu pegava o boost ali, ó E é safe no rolê, mano Não gastou Calma, calma que aqui eu vou pegar uma embrasada agora Não vai me nerfar não, gordo E eu caio, ó Que linda Adoro Pode levar, velhão Eu tô caindo sozinho, burrão aqui Ah, mas é que tu é leigo, né? Eu sou o quê? Leigo Leigo Você é uma Lady E aí? Gastou, mano Uma coisa é mó, nada a ver com a outra Chamou ele de Pokémon, Lady Bar Boa, boa, boa Passei Não cai Caraca, rodou pra caraca no bagulho Ih Por que eu não tô gravando o câmbio, mano? Nossa, a tela preta aqui tá infinita, mano Tô quase dois minutos já Caraca, velho Voltava um tempão em décimo, mano Mas eu errei pra caraca também, velho Voltou a tela preta Ó, tô de motoca, hein? Pô, os cara tá com essa mania de fazer kamikaze, hein, velho Perdi posição Todo mundo errou? Kamikaze? Menos o carteiro Não, errei também, mano A gente já avisa, né? Já avisa logo, rapaziada Kamikaze uma vez, duas vezes só, valeu? Uma vez, duas vezes, três vezes O Exo tá expulsando, hein, mano? Fazer três vezes já O Exo tá expulsando, hein, filhão? Ele anota no caderninho dele, mano Def note Caderninho Caraca, mesmo Ó, Iagami Hightower não dá pega Contando, né? Ah, por isso você gosta de maçã, né? Ah, sim, mano Não, aí é o Ryuki, pô Não, mas ele é os dois Ele gosta da maçã, então Ah, sim, ele é o Iagami Highto Por causa da causa, né? De banir e querer fazer uma corrida Em um lugar melhor E que ele parece o Ryuki, assim, mano E o Kira também É, o Iagami Highto é o Kira, né? A galera que já viu F note aí tá ligada com o que a gente tá falando Não, e ele também é o investigador lá, né? A galera que... Ah, o L E a galera que não conhece a série tá com a maior cara de baixos lá agora Foi tu, Enzo, que me jogou pra baixo? Não sei, eu tô me disponendo aqui É, foi tu, então Não sei, não sei Tava bem no comecinho? Ó, o carteiro, sai daqui, cara Ah, então fui eu mesmo Isso aí, o bagulho é ferrar o carteiro, mano Não, o carteiro ele quis me rodar aqui e já me piruletou É, é, o carteiro ele... Fala aí, essas coisinhas aí Mas sei porque, ó, tá querendo ferrar Papo Caraca, você encostou em mim ali Eu perdi as tribeiras de tudo aqui, véi As tribeiras Caraca, tem muitos kamikazes, véi Eu tô de rampa Ô, te falar que esse bagulho de kamikazes Começou com vocês mesmo, na cal, brigando, brincando Foi, foi, não, a gente que deu o ar da graça, né? Sim, mas aí o moleque agora fica... Vou mandar o ar da graça também Lembra aquela corrida lá Que era muito difícil de ser Eu peguei de lado em você Aí Lembra, mano Aí, ó, tá vendo? Ele me humilhou nessa época aí Eu nem fiz nada Pocinha, mano Peninha que eu tenho de você Olha só, ele não tem pena ainda Quem tem pena é a ciência, é bom Quem tem pena é a ciência Não, o carteiro pode ferrar, mano Não, ia dar ali que ele ia voar longe Pode? Ah, pega, mano Achei que ia bater na paredinha, mano Ó o... O carro de polícia roda Pô, eu tô tentando mó me recuperar aqui, mano Ó, eu tô tentando mó me recuperar aqui, mano Ó, eu tô tentando mó me recuperar aqui, mano Ó, é legal que o criador rompou essas barreiras A gente mira na barreira e o carro freia, né? Pô, se eu falar que é só agora que eu vi, mano Que é corrida do óleo Parece mó negressa Caraca, eu falei antes de chamar, mano Pô, é o que eu falo... O negressa é igual, né? A diferença é que é a negressa que é mais dura Tu acha? Que? Ah, tu tá ligado às durezas então, né? Tu tá mó ligado às durezas aí então, né? Cara, você tá muito vendo tudo que é duro aí, cara Que isso? Ah, a gente vê aquilo que a gente mais deseja Caraca, eu rampei o caminho, mano Caraca, tiozão Nossa, eu ganhei no final, velho Tô em 14º Podia ter ferrado ele que ele me ferrou na outra hora Eu não ferrei, velho O que que vocês acharam de ferrar o carteiro? Pode, pode, pode Será que eu tô morto ban? Será? Deixa o meu ativo, ô Enzo Só que aí tu nunca vai cair, tá ligado? Se ele ele banir, mano Ah, mentira, eu não acertei ele Passei por baixo da corrida Que inveja, tá pega, mano? Foi tudo ali junto, mano Lá pros outros lados, velho Não caiu, galera? Ficou só o palanque Ô Enzo, deixa o meu comando ativo Que você tem poder lá Que aí ele não vai poder te banir, tá ligado? Te tirar da corrida Não caiu não? Não Não, não caiu Só cai se você for expulso do ativo, tá ligado? Mas se tu sair agora, tu vai... Não, eu consigo pelo PC modificar isso Não, mas se tu modificar, tu cai daqui, pô É, não, tu não pode mexer agora, não Ou seja, o carteiro ainda pode te tirar, tá ligado? Tela preta, velho Eu ia ferrar o carteiro, tela preta atrapalhou Fica muito louco, Ivete Não cai não, Ivete Não cai não, Ivete Pô, velho Eu queria chegar lá embaixo só com o palanque Acho que a cheia de som ficou tudo lá em cima É, agora não vai Esse palanque aqui é da Ivete no show gótico dela, né? É mó caveiro ali, mano Pois é Caraca Mói Enzo, né? A teira chuva vai gastar pra descer Mói Enzo, Cacaroto, meia, meia, meia Cara, gastou muito, mano O que é mó Enzo, Cacaroto? Cacaroto é o Candinho, cara Eu fui velho Caraca, foi mal aí, ó Galera aí que eu rampei Eu falo, pô, Candinho Deixa o número do teu cart de meia, meia, meia Ele Não, pô Dá não, os caras vão lá pedir pra trocar o nome Por quê? Qual o número do... Qual o número do... Do Candinho? Meia, meia, meia Sério? O nome do cart dele é meia, meia, meia? Vinte e quatro Sim, só que ele não... Ele... Eu falo pra ele deixar meia, meia, meia Só que ele fala que os caras vão reclamar Aí ele deixa o quê? Ele já reclamaram Meia, meia Ah, reclamaram o cacete, Thiago Ah, por que que o número dele é meia, meia, meia? Vocês correm em novecentas pessoas? Não, mas... Não, é o tom réu, mano É o quê? É pra gastar onda Não, então, ele botou de sacanagem, né? Não, não, ele botou sério Sim, ele botou de sacanagem É o número dele mesmo Que se ele pudesse, ele botaria Ele fica com medo Isso Caraca, mó satã, né? Não vem aqui que eu vou botar você pra voar, galera Ah, danada, Anny, porra Ó, galera, não paramos de ferrar o carteiro, mano Galera, ainda lembra aquela promoção? Ferrou o carteiro, sobe pra tentar Porra, mano, tu tô falando que o moleque não me ferra, caraca Ninguém te ferra, ninguém te ferra Ninguém te ferra, ninguém te ferra Ninguém te ferra, mano Porque se te ferrassem, tu já estaria banindo geral Não, ele não é você, não Eu não sou da ninguém, cara Ah, é verdade, verdade No outro dia, o Enzo... Mano, deixa eu ver quantos moleques eu já banhei aqui Um, trinta Deixa eu ver o carteiro aqui Caraca, mano O comando dele não tem ninguém banido Tá ferrado, filhão Agora tem É, tu falou assim mesmo Agora tem Pior que o Enzo, ele não sente nenhum remorso, mano Ele gosta, velho De banir os caras, velho É um poder que o moleque ganhou, tá ligado? Aprendi com os amigos meus aí Ele chega e fala assim Mais uma Mais uma pessoa banindo A gente na faculdade Aprendi com os amigos meus aí, pô Mano, eu vou tomar a NC, velho Os caras tá terminando o rolê, mano A gente acha que tá ligado o gordo? Aprendi com o gordo, pô Segura e mantém Quanto acho que falta Nossa, velho Eu tô no vinte e seis de trinta e dois ainda, mano Nossa Olha, todo mundo dando kamikaze em mim Mano, eu tô tentando ir rápido, mano Eu tô me ferrando Mas que caceta Se bem que é eu que dou a NC, né Nesse momento Se ninguém me passar, tá cedo E ninguém sair, na verdade Aqui nós acelera Acelera muito Pô, mano Acelera muito Te passou o gabarito? O gabrito? Passou, mano Tava na live lá, mano Cagou, mano De novo, mano O cara me deu kamikaze Mano, de novo é o coletivo de sapo, mano Já foi dois kamikazes Tô contando, hein Poucas ideias Poucas ideias, filho Pôcas ideias, filho Mas por que ele botou essas portinhas Esses buraquinhos na parada ali, velho Pois é Não entendi Ele podia ter colocado aqui No lugar desses caminhos Sem nada aqui Colocar uns tubos de biscoito, né Azul, escritório É verdade Aí ia puxar mais pro tema da corrida Aqui é o biscoito, tá Ó, o sexto tá aqui na minha frente Balido Pô Tá pega, Balido Eu queria um Oreo agora, hein Um Oreo caia bem Nossa, mano Se eu ficasse retinho agora Ia ficar muito lindo Não, não cai Ó, o cara vindo, velho Eu já tava caindo no meu rolê, velho Pra quem não sabe O Diogo, ele é É o dono da fábrica da Oreo, tá Pô, quem dera Olha lá Olha o Enzo tentando inverter O papel do Playboy É, é ele que tem a loja lá O Enzo que tem uma fábrica de goiabada Ficou falando de mim aí Na Vila Mimosa, é Na Vila Mimosa O Enzo, ele tem, galera Uma fábrica de goiabada Lá na Vila Mimosa Que absurdo, cara Que absurdo Agora ele fala isso Mas ele tava falando aí Os números Que ele e o pai dele lá Não O número de De ganhos O cara Bateu ali Onde ele chegou no final Quem foi? Tem Número de ganhos? Marcos Ó, tem que correr, mano Marcos Tem que correr pra ninguém cair Número de ganhos, pô O quanto ricos Vocês estão a mais esse ano Não, não tamo nada a mais esse ano, não Esse ano tá complicado Tá complicado Tá, esse ano não tá vendo muita goiabada Não, não, não Isso, vamos terminar Vamos terminar, galera É isso, ó Eu achei que a gente ia voltar Uma vez mais Aí, ó Terminar Os moleques Tá insano falando aí Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Boa, boa beleza Pato aqui no cantinho No canal dos moleques É nóis, valeu Fui Obrigado Obrigado Tchau 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 Tchau